Vamos agora para a segunda parte da aula aqui Que é de proteção de e-mail para que ninguém nunca mais pegue Aquele pessoal, aquela molecada que não pesa 40kg e acha que é hacker Não sabe instalar um office e craquear Mas dizendo que é hacker pegando o programa do baixo aqui Do baixo aqui, o pior Então vamos lá Agora vocês vão aprender a bloquear o Hotmail Ou então Outlook.com ou qualquer um outro deles Para que ninguém nunca mais em lugar nenhum pegue a sua senha E entre e roube o seu e-mail, mesmo que ele tenha a senha de boca Vou colocar aqui também o e-mail que foi criado para vocês mesmo Vocês que se acham bonsões aqui Que é o hacker malvado sustentado pelo pai Olha que maresia Entrei na conta Se vocês estão no computador de outra pessoa Não mandem memorizar a senha Se estão no de vocês, que o façam Clica aqui na carinha de vocês aqui Que eu coloquei aqui a cara do meu lindo buterrier Ó, pronto para o traje de gala Vocês vão clicar aqui, ó Configurações de conta Vendo aqui, ó Olá Vocês vão clicar aqui, ó Segurança e privacidade Lembrando que essas aparências, elas mudam Alterar a senha É bom que você já põe aquela senha que eu dei a dica Da senha segura Quem não pegou, assista a aula 1 dessa aqui Que é Tá na descrição do vídeo aí São as 3 aulas de segurança para Gmail Hotmail E Facebook E aqui, ó Mais configurações de segurança Se caso Vocês já quando criaram o Hotmail de vocês Ou Outlook, tanto faz, .com Ou MSN.com no e-mail Se vocês já pôram o telefone celular Aparecerá para vocês uma tela como esta aqui, ó Mais configurações de segurança Já vai aparecer isso aqui, ó Para vocês colocarem Uma mensagem SMS para o seu número de celular Ou para o seu e-mail de recuperação Isso aqui deve aparecer para vocês Se não aparecer Ou se vocês quiserem criar um novo Cliquem aqui, ó Não tenho nenhuma Próximo Se vocês já tem Manda Digita aqui os 4 últimos dígitos do seu telefone E manda enviar código Está vendo? Não tenho nenhuma Porque eu quero ensinar do zero Mas olha só Está aqui, ó O número de telefone O endereço de e-mail alternativo O número de telefone é Brasil mesmo, mais 55 E aqui você vai colocar o número Que é 21 Que é daqui do Rio E vocês é a região de vocês O estado de vocês Não é estado civil, não, gente É o estado que vocês moram Sem separar, sem tracinho nem nada E vamos botar isso aqui Verificar telefone via mensagem Se ligar é muito chato Próximo Vai mandar o código para o telefone celular Que eu vou deixar ele aqui perto Cadê você? Código Aê É rápido, hein Se isso aqui demorar, gente É porque ele está fora de área Porque ele está com o serviço lá Está muito abarrotado Aí tem hora que Demora mesmo É Próximo Você pode continuar usando normalmente sua conta Tal, tal, tal Suas informações de segurança serão substituídas Isso aqui Está por Pelo número do telefone Está me mandando outro trem E agora o que é? Concluído Aprendam a maneira que se faz A interface da janela pode mudar, ok? Então, vamos lá Vocês vão entrar no seu e-mail novamente Depois eu vou botar o meu aqui Aqui Malvado sustentado pelo pai Você é um hacker muito brabo, rapaz Se você cai comigo lá no jiu-jitsu Eu lhe quebro esse braço Em três lugares Para você deixar de ser frouxo Alterações foram feitas na sua conta O que é isso aqui? Tal, tal, tal Não sei o que Número Número do telefone terminado em 56 Tal, tal, tal Não sei o que Aviso-nos se alguém não foi você Próximo Só que agora nós vamos fazer a tal da verificação em duas etapas A gente criou o número de celular Para receber essa opção de duas etapas Não foi? Quem já tinha o número e não quis trocar Não precisa Vai começar de agora a aula Quem teve que fazer do zero como eu ensinei Pega de agora Vocês vão voltar no mesmo lugar Segurança e privacidade que estava Vão clicar em mais configurações de segurança Quando vocês clicarem lá Vai chegar nessa parte aqui então Com aquele número que vocês escolheram Pode ser que no mesmo dia que foi criada a conta Não apareça, não aceite essa opção Então vocês entrem no dia posterior Vai se entrar, deve entrar Quem não trocou de número vai estar isso aqui Quem trocou estará o novo, só o finalzinho Vocês vão clicar em SMS para aquele número E vão digitar os quatro últimos dígitos daquele número Manda enviar o código Lembrando que a etapa anterior a gente foi na diante, viu? Vai chegar o barulhinho aqui no meu celular Para comprovar que quem está fazendo isso aqui sou eu mesmo Quem está fazendo isso aqui Isso aqui é o que aquele moleque Ele teve que fazer para pegar a sua conta Quando você foi digitar a sua senha no computador dele Na lan house ou na loja que conserta o computador É um cara que pega do desconhecimento do pessoal E fica se vangloriano que sabe alguma coisa Não sabe nada Entra com frequência nesse dispositivo Não peça códigos? Depende Esse aqui é meu, então eu vou deixar Na rua não faria isso Você está cansado de esperar por código de segurança? Não sei o que Isso aqui você pode configurar mais tarde Ou então não obrigado Aqui nessa página agora, gente Para você esforçar Aqui tem uma coisa que pega o pessoal aí Que é o seguinte Quem criou aqui O número para poder receber os alertas Mas já criou anteriormente um e-mail Para recuperação de senha O e-mail para recuperação de senha Vai atrapalhar muito vocês aqui É uma falha grotesca da Microsoft aqui O e-mail de vocês Vocês vão clicar em remover Removam Aqui vai aparecer, por exemplo O e-mail de recuperação Arroba tal, tal, tal E o remover do lado Removam esse e-mail Vai entrar um quadro perguntando para remover Vocês removam o e-mail Deixem apenas O número do celular que vocês colocaram Atenção para isso É importante Porque eu vou mostrar agora Vocês vão descer Vão clicar em configurar Verificação em duas etapas Configuração em duas etapas Próximo E esse quadro aqui Ele só aparece Se você remover o e-mail lá atrás Então removam aquele e-mail Ele não ajuda muito Até porque a pessoa Se ela tem a sua senha E geralmente as pessoas Põem a mesma senha para tudo Não vai ajudar de nada E aqui vai perguntar Confirme minha identidade Então com um aplicativo Não Esse aqui É o que interessa O número de telefone Mais 55 Aquele número que vocês Vão colocar A área de vocês E o telefone celular Que vocês nunca vão trocar Mensagem mesmo Próximo Vão enviar o código Para o meu aparelho Já 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 chegou Vou digitá-lo Novamente aqui Próximo Isso aqui Nem sei o que Senso tralha Próximo Alguns aplicativos Tudo fala aplicativo Precisamos de uma senha Não sei o que Também não interessa Concluir Vamos fazer o teste agora Vou sair desse aqui José das couves É o hacker sustentado pelo pai Por isso que o Gmail Engoliu o Hotmail Engoliu o MSN Engoliu o Outilux As coisas todas Os caras tem que fazer Uma etapa grande Pra caramba Pra fazer um trocinho Tão fácil Ao invés de botar ali Quer fazer a verificação Em duas etapas Sim Ah então tá Valeu Dá um joinha assim Valeu então Não É uma volta no estado do Rio Que impossível alguém fazer Hacker malvado Sustentado Pelo pai Arroba Hotmail.com Serve tanto para Hotmail Quanto para Outilux Quanto para MSN Aqui eu estou Supondo que eu estou Agora em uma outra máquina E vou entrar No meu e-mail Do Hotmail Ou de o que seja Em outro lugar Que não seja a minha casa Entendeu? Entrar Olha o que vai acontecer Salvar a senha Não Óbvio Você não está na sua máquina Mas aqui Ajude-nos a proteger a sua conta Últimos 4 dias Do teu telefone celular Mesmo que a pessoa Tenha o seu número De celular também Ele já tem o seu nome Tem a sua senha Mas se ele não Passar por essa etapa Aqui Não vai acontecer nada Mesmo que a pessoa Tenha Saiba qual é o seu número De celular Ó Últimos 4 dias Do telefone É Enviar código Olha o número aqui É Viu Se ele não tem o seu celular Ele não tem como pôr Esse código aqui E ainda vai o celular Me avisando Alguém está querendo Entrar na sua conta Ou seja Já era para o cara E cancelar Vai fazer o que? Cancelar sai Volta para trás Tá vendo? Não tem como entrar Já era Ó E fatalmente Você vai chegar no seu celular Uma mensagem dessa Se alguém está querendo Pegar minha conta Olha o safado aí Vou passar agora a etapa Para bloquear em definitivo Para que ninguém nunca mais pegue As suas contas No Facebook Não tem como entrar No Facebook Obrigado.